Essas pessoas que param na beira da rua, fazendo menção que vão sair correndo, é um perigo, né? Se tu dá uma freada, ele sai correndo mesmo. Ele sai desesperado, correndo. Às vezes tu freia e não pega eles, o outro que vem vindo do teu lado que atropela eles. Ele olha o ônibus vindo lá, dá um desespero nele. Às vezes o ônibus é de hora em hora. Ele arrisca tudo pra pegar o ônibus. E aí E aí Na via, aqui na faixa de rolagem Por passar tanto carro já está seco A gente pode ver que ali a chuva ainda está Mantendo o piso molhado ainda Está secando, mas é porque o movimento é muito grande Como parou de chover Nesse horário de pico agora vai secar Pelo menos lá onde rola o trânsito mais pesado já vai secar E o frio está vindo, está bem frio Quanto mais para o sul, mais frio Isso é uma coisa bem óbvia, mas a gente percebe isso aqui dentro da cidade Qualquer lugar do planeta, quanto mais para o sul que for A tendência é, mesmo que pouco, mas é esfriado E aqui em Porto Alegre isso é bem visível, bem sensível Quanto mais para o sul da cidade tu vai, mais a temperatura baixa E o que a gente vai dizer nessa época aí O Rio Grande do Sul é um estado que fica mais ao extremo Fica no extremo sul do país Então a gente sabe o que significa isso Mudanças rápidas de temperatura Ali na zona sul quando dá três horas da tarde Beleza um pouquinho, por aí a temperatura já dá uma baixada forte Quem mora tempo nessa região Sabe bem o que é a mudança de tempo horário Onde passa mais carro, está mais seca Não sei se você conseguiu ver ali